21 de março estamos de volta com mais boletim de hora em hora peripê e a universidade tiradentes e a faculdade que o décimo voltam a cobrar a taxa de estacionamento a partir de hoje a cobrança foi liberada após determinação do desembargador roberto eugênio da fonseca porto de acordo com ele a regulamentação das taxas de estacionamento só pode ser feita por lei federal e atenção aos torcedores de plantão na rodada do campeonato sergipano no fim de semana o líder socorrência vai enfrentar o vice-líder sergipe no batistão a briga pela liderança ocorre às quatro horas da tarde a gente volta já com mais boletim de hora em hora peripê